E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem, eu tô mais ou menos, eu tava tentando dormir, só que eu não consegui, agora são quase 6 da manhã e o sono não veio, então eu pensei comigo mesmo, bom porque, porque não gravar um vídeo né, foi uma madrugada meio solitária e pá, tô aqui pra conversar com vocês mano, trocar uma ideia até o sono vir, tá ligado? De qualquer forma, eu acho que a esse ponto vocês já estão ligados que a treta do Corey já tomou proporções gigantescas, tá todo mundo falando sobre, tá todo mundo fazendo vídeo tentando, sabe, ajudar o Corey, como podem, tá ligado? O que é legal de se ver, tipo, a internet se unindo pra tentar ajudar um colega, é bem, é bem da hora ver isso, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a HBO não se pronunciou sobre a situação nem nada do tipo, muita gente tá enchendo o Twitter deles de comentário pra se pronunciar sobre esse caso, pra tirar o documentário lá que menciona o Corey do ar, mas até agora ninguém da HBO falou nada, ninguém se pronunciou, tá um silêncio ensurdecedor mano. O único cara que falou alguma coisa foi o cara que tentou responder o Corey, aquele maluco lá do documentário que basicamente xingou todo mundo na internet né, então, eu não sei, é melhor a HBO Max se pronunciar logo, porque se aquilo lá ficar como uma resposta deles, porra, eles vão ficar muito, muito mal falados. Enfim, até que ninguém se pronuncia, eu acho que esse hate vai continuar na HBO Max, eu acho que é até melhor pra eles se pronunciarem logo, porque eu acho que se eles estão esperando a poeira baixar, esperando o pessoal esquecer, eu sinceramente não acho que esse é o tipo de coisa que o pessoal esquece tão cedo, tá ligado? Porque foi muita cagada, o que eles fizeram foi muita, muita cagada. Mas uma coisa que me impressionou de toda essa treta é que um cara que eu não ouvia falar séculos mano, ressurgiu das cinzas pra atacar o Corey, que é basicamente o Tiff do canal Xbox 1000 Grau, pois é. Eu não sei se muitos de vocês estão ligados quem é Xbox 1000 Grau, ou quem é Tiff, ou do que diabos eu tô falando, mas uma época aí em 2020, ele foi brutalmente cancelado por toda a internet, porque começaram a pegar uns clipes dele por aí, nas lives, jogando videogame, onde ele fazia umas piadas meio, assim, racistas, preconceituosas, também no Twitter ele fez algumas piadas não muito, muito legais. Mas principalmente pelo contexto que tava uma época com uma puta guerra racial quase nos Estados Unidos, ele foi brincar com isso e se fudeu mano, foi totalmente cancelado, o canal dele foi excluído no YouTube e todo esse tipo de coisa aí. Eu sinceramente achei que ele tinha sumido mano, que ele não tinha voltado na internet, mas ele tem uma conta no Twitter com bastante seguidor mano, bastante engajamento, até o que me surpreende mano, me surpreende. O cara conseguiu dar a volta por cima depois de ser brutalmente cancelado por todos. 13 mil horas de gameplay. Mas enfim, ontem ele ficou em Trending Topic no Twitter e eu fui ver porque que ele tava em Trending Topic, porque que o nome Tiff tava em Trending Topic e é o seguinte mano, ele fez uns tweets meio complicados sobre o Corey mano, tipo, tem esse primeiro aqui, Deus é bom, tava me cancelando em 2020 e agora tá tentando explicar o contexto do canal dele, que não é pra crianças. E ele também ensinou umas coisas não muito, não muito legais sobre o Corey, tá ligado? Tipo, olha isso aqui, homem, mais 30 anos, tem canal voltado pra crianças, totalmente infantilizado, cheio de pelúcia no quarto, eu não confio. Pra quem tem meio neurônio já deu pra entender o que que ele quis insinuar com isso aqui. É bem, é bem foda você falar esse tipo de coisa sobre alguém cara, sei lá, é muito complicado. A PF pode olhar o HD, nunca falha. Então, basicamente, ele fez esses tweets pro Corey, porque, se eu não me engano, na época que o Tiff foi cancelado, o Corey provavelmente tava junto na bolha, cancelando ele também, porque, afinal, todo mundo cancelou e eu aposto que o Tiff, quando ele puder, ele vai se vingar das pessoas que tentaram cancelar ele. Até na época, ele conseguiu puxar uns podres aí de uns youtubers que estavam cancelando ele, foi bem louco, mano. Ele caiu, mas puxou bastante gente junto com ele. E, provavelmente, ele tá tentando também alguma vingança aí com o Corey, sei lá. Ou só pra falar mesmo, olha só, você me cancelou naquela época, agora você tá sendo cancelado. Hahaha, toma essa. Eu acho que deve ser por aí a nóia dele. Só que, assim, insinuar que o cara é isso ou aquilo por esses tweets dele, eu acho meio zoado, cara. Porque eu acho que é uma situação totalmente diferente, sabe, do que foi, é outra história. O Corey tá sendo massivamente injustiçado, eu acho que agora não é hora pra vingancinha barata. É só a minha opinião que eu tô tentando dar aqui. E, de novo, o Tiff fazer esse tipo de tweet, eu acho que não vai ajudar nada. Ele, sabe, provavelmente só vai conseguir ser mais odiado pela internet. Mas eu acho que ele já tá acostumado, né, com ódio na internet, porque o maluco foi brutalmente cancelado. Então, porra, ele deve tá acostumado com esse tipo de hate. Até na época do canal dele, os casos do Playstation odiavam esse maluco, mano. Era até engraçado de ver. A propósito, eu sou o Team Playstation. E, aparentemente, ele e o Nando Moura também estão brigados agora, porque provavelmente o Nando Moura citou ele no vídeo que ele fez no Corey. E aí, vendo isso tudo, veio o tranqueira do Tiff, que tinha um canal chamado Xbox Mil Grau, comemorar que o cara está sendo injustiçado. Vejam só, Deus é bom, tava me cancelando em 2020, e agora está tentando explicar o contexto do canal dele, que não é pra crianças. O que aconteceu com o Corey hoje é injusto. O que aconteceu contigo em 2020 é justo. E aí ele vem falar o seguinte, vejam só. Eles estão putinhos porque, segundo eles, eu fiz uma falsa acusação. Sim, isso mesmo, eles querem falar de falsa acusação comigo. Aí ele coloca aqui a matéria. Xbox Mil Grau, processo de racismo é arquivado por falta de provas. Por que foi arquivado? Porque o Ministério Público não conseguiu chegar aos vídeos originais, posto que o seu canal já havia sido banido do YouTube. Eu acho que eles eram bem amigos numa época, eles foram, acho que, no... Coisa do Bolsonaro, lá na posse do Bolsonaro, juntos, então... Eles eram meio assim, tá ligado? Mas agora toda essa situação mudou porque o Nando Moura citou o Tiff no vídeo dele, e o Tiff fez esse tweet pro Nando Moura aí. Então é, Tiff versus Nando Moura em breve. Será que vai ser uma batalha épica? De qualquer forma, eu acho que era mais ou menos isso por hoje. Não tem muito mais o que falar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Deixa sua opinião aí nos comentários também. E é isso, vejo vocês por aí. Se cuidem, vão pela sombra. Até mais, tchau. E eu vou finalmente tentar dormir. Enfim, tchau. Até mais. Esse é o tal jogo que é melhor que o God of War 4. Eles não sabem o nome do jogo, é impressionante. De usuário, para ter uma ideia de como fazer um orçamento para limpar o nome da empresa para que eu possa fazer um novo anúncio. Esse é o tal jogo que é melhor que o God of War 4. De usuário, para ter uma ideia de como fazer um orçamento para limpar o nome da empresa para que eu possa fazer um novo anúncio. Esse é o tal jogo que é melhor que o God of War 4. De usuário, para ter uma ideia de como fazer um orçamento para limpar o nome da empresa para que eu possa fazer um novo anúncio. Esse é o tal jogo, que é melhor que o God of War 4. De usuário, para ter uma ideia de como fazer um orçamento para limpar o nome da empresa para que eu possa fazer um novo anúncio.